TGABC News, oferecimento, hospital e maternidade Brasil. Se você os vir por aí fazendo algum procedimento em bueiros, tem uma boa causa. Esse é um programa preventivo que visa diminuir a população de animais sinantrópicos, diminuindo os riscos de transmissão dessas pragas em caso de enchente, por exemplo, numa época de enchente. As pragas urbanas em geral, elas têm em toda a região, em todas as cidades, e por isso que é importante fazer um controle para diminuir, e a gente pensa isso regional. Só falando de rato, por exemplo, existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de 17 ratos para cada habitante da terra. Então, assim, a gente encontra rato em qualquer parte do planeta. O Departamento de Água e Esgoto de São Caetano, em parceria com a Vigilância Sanitária, e o Centro de Controle de Zoonoses, realizam o passo a passo em três etapas. É bimestral, ocorre nos meses de estiagem, tipo abril e maio e julho e agosto. Já começamos esse de julho, já vamos agora na desensitização, que dura 15 dias o ciclo, e depois após esse ciclo começa a desensitização. Mesmo não apresentando fortes questões para os humanos, vale a recomendação. É um produto que tem um odor, o odor é forte, mas utilizando em área externa, não tem nenhuma forma de, não precisa tomar nenhum tipo de cuidado. A não ser que, por mais que sejam produtos de última geração, eles causam certo desalojamento da barata no primeiro instante, mas depois elas morrem. O raticida, já que é o serviço posterior, o raticida não tem cheiro, ele não oferece nenhum risco e ele, na composição do raticida, ele tem um produto amargante. Então, vamos supor que alguma criança curiosa puxa essa armadilha, puxa essa isca da rede de esgoto e coloque na boca, com certeza ela não vai conseguir ingerir o produto. Controlar as pregas urbanas é obrigação de todos, então vamos a algumas dicas. Amazenar alimentos em locais fechados, não deixar alimentos no chão ou lançá-los na boca de lobo, manter sempre limpo o local de refeição e manipulação, acondicionar o lixo em sacos e os manter em recipientes fechados, colocar o lixo na rua próximo ao horário de coleta, manter os jardins e quintais limpos, recolher os restos de alimentos, não jogar lixo em tule em terrenos baldios, vedar adequadamente as caixas de gordura, manter ralos fixos com telas. A CIDADE NO BRASIL